Vem com o Viana, vem, 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 eu de Baviana ao vivo Tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado aqui o véio, aqui bota pressão, hoje eu quero tu pelada mordendo no meu colchão Tá ligado aqui o véio, aqui bota pressão, hoje eu quero tu pelada mordendo no meu colchão Mordendo no meu colchão Forca pra nós que vem, pode ser pra perder, hoje eu quero você, vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo rabo, sequência de forma, toma, sequência de vaco De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo, sequência de forma, toma, sequência de vaco De quatro eu jogo rabo, sequência de forma, toma, sequência de vaco Tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado aqui o véio, aqui bota pressão, hoje eu quero tu pelada mordendo no meu colchão Tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado aqui o véio, aqui bota pressão, hoje eu quero tu pelada mordendo no meu colchão Forca pra nós que vem, pode ser pra perder, hoje eu quero você, vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo rabo, sequência de forma, toma, sequência de vaco Vem com o Viana, vem, vem, vem É de mais Viana ao vivo Tá ligado aqui o véio, aqui bota pressão Tá ligado aqui o véio, aqui bota pressão Tá ligado aqui o véio, aqui bota pressão